Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Eu sou Maria Serqueira e espero em Deus que com vocês estejam tudo bem. A gente vem aqui hoje, pessoal, rapidinho para gravar um desafio para vocês. Eu fui desafiada pela Maísa Saraiva, ela me convidou para um desafio criado pela nosso povo feitosa. O nome do desafio é Plante Amor e Colha Esperança. E vocês vão entender aqui com a história dessa plantinha o que é plantar amor e colher esperança. Olha meu povo, essa plantinha a vizinha ia jogar fora, só o toco, só as raízes, terra podre, toda acabadinha. Tinha umas três ou quatro folhinhas e tudo seca. Mas aí, bem na hora, eu vi e com meu olhar de pidona, ela entendeu e disse, você quer? Não serve mais para nada. Encheu de praga, acabou. Era muito bonita, floria e tudo. Aí eu disse, quero. Peguei ela, pessoal, troquei, tirei da lata velha, ferrujada que ela veio, coloquei aqui. Esse substrato aqui é terra de quixabeira. Para quem não conhece a quixabeira, é uma planta, uma árvore que tem aqui na nossa região. Então, ela produz um adubo muito bom. As folhas dela secam e produzem um adubo muito bom. Eu também coloquei aí um pouco de substrato desses comprados, terra vegetal dessas compradas. E, pessoal, plantei aqui o amor. Plantei aquele toquinho de planta, tudo seca, deixei só o toquinho. E hoje, pessoal, olha como está a minha plantinha. Ela fica ali na sala, enfeitando, tá? Eu vou mostrar, postar foto para vocês de onde ela fica. E ela está bonita, só estou esperando florir. Isso já tem quase um ano que ela me deu essa planta, mas quando a gente planta, planta o amor e colhe a esperança. Olha aqui, eu tive esperança de que eu iria vê-la bem bonita. Olha, gente, o tanto de mudas que ela tem. Quando eu for mudar ela, olha, olha o tanto de mudas, tá, gente? Ela está aqui viva, ela só queria amor, ela só queria ter cuidado. E a esperança é essa, você tem que ter esperança. Quem cultiva planta, tem que plantar com amor para colher também a esperança. Eu vou mostrar mais aqui outra prova de plantar amor e colher a esperança. Eu fui visitar a minha cunhada. Quando eu cheguei lá, ela estava com essas galhas na minha cuca para jogar no lixo, porque ela tinha podado, uma muito bonita que ela tem, e eu tinha um sonho de ter essa planta. Tinha ganhado uma mudinha, hoje ela está bonita, a mudinha está ali fora, mas ela ainda era muito pequenininha. E aí eu peguei, e aí minha cunhada disse, elas vão pegar. Eu disse, será que pega mesmo? Pega, trouxe, plantei. Eu tenho até um vídeo aí no canal, mostrando, é, plantando-os na minha cuca que ganhei de minha cunhada. Olha, pessoal, se eu não estivesse lá no dia, elas iam para o lixo, virar pó, não iam dar alegria nem amor mais para ninguém. Mas eu trouxe, plantei, para mim foi plantar o amor. Olha aqui. Eram quatro hastes, mais um amarelou, ficou muito no sol, eu mudei aqui para dentro de casa, mas olha o que ela me deixou. Então, pessoal, aqui está a prova viva da esperança. Ela amarelou, eu cortei ela aqui, mas olha o brotinho, olha o brotinho. Isso aqui, pessoal, é o filtro do café que eu coloco aqui, porque ela se deu muito bem. Aí, hoje mesmo, eu coloquei aqui. Antes de molhar, eu coloco. E aqui, o próprio papel também serve de adubo. Está vendo, pessoal, aí, ó, como ela está linda e vai ficar muito bonita, muito mesmo. E para continuar esse desafio, plante amor e colhe esperança, criado pela Socorro Feitosa, Eu quero que vocês, meninas, que eu vou convidar, dê continuidade aí, se for possível. Eu quero convidar a Lu Sinei, do canal Lembranças da Lu, a Marlene, do canal CCB, Marlene CCB e a Lili Nogueira. Tá, pessoal? Meninas, elas são do grupo, falando sobre plantas. Meninas, dê continuidade aí. E eu quero pedir a vocês, meu povo, que visite os canais citados aqui. A Socorro Feitosa, a Maísa Saraiva, a Lili Nogueira, de Coisas da Lili Nogueira, Marlene, do canal CCB e Lembranças da Lu. Visitem esses canais para vocês verem quanto amor e quanta esperança elas plantaram. Como elas estão colhendo a esperança. Plantar tem que ter amor. Deus, Ele faz assim com a gente. Nós, às vezes, pensamos que uma coisa não serve mais para nada, que um ser humano não serve para nada, que um objeto que não serve para nada. Mas, olha, o amor é tudo. Olha só como está a minha plantinha. Olha só. Olha onde ela fica, meus amores. Ó, ela fica aqui, ó, no canto da minha sala. Muito linda. A minha vizinha, outro dia, me perguntou por ela. Perguntou se eu tinha jogado fora. Eu disse, não, ela está linda. Então, eu pedi a ela. Ela entrou aqui para olhar. Olha só, muito legal. Então, meus amores, está aí. Plantar amor é colher esperança. E plantar é vida. Planta é vida, meus amores. Então, que o nosso Deus grandioso, criador dessa natureza bela, seja sempre louvado. Valeu. Vamos lá. Sub CassENT.